Olá pessoal, bem-vindo aqui ao meu canal, aqui é o Petão Sky Strix, estou aqui trazendo mais vídeos, mais notícias de Raid Shadow Legends. Pessoal, como vocês podem reparar, já começaram aí as 10 vezes chances de impulsos direcionados para os determinados campeões que fizeram parte do último Halloween, Jack da Coleita, Bracos o Lobisomem, o Moço Disforme e claro a Madame Ceres. Lembrando que a Madame Ceres vocês só conseguem obtê-la por meio dos fragmentos roxinhos, fragmentos do vazio. Fora isso, são apenas impulsos direcionados, não são duas vezes chances como vocês podem ver aqui. E o grande campeão, o Elegaios, já está por aqui, vocês conseguem obtê-lo aí participando dos eventos que já estão disponíveis para conseguir as partes desse campeão. Aí está, treinamento de campeão, corrida de convocação, aprimoramento de artefato, então já estão aí os eventos, para conseguir os fragmentos desse campeão lendário, assim como aqui no torneio Dominação de Arena Clássica e Torneio do Dragão. Então, é um campeão aí novo no jogo, vamos dar uma olhada aqui nos mortos-vivos, os campeões novos já estão aqui, aí está a senhorita Aene, campeã do vazio. O grande garotão Elegaios está por aqui também, aí está o grande campeão dos fragmentos de campeões. Fugindo aqui, vamos aqui, nos Lordes da Bandeira, já se encontra aqui o assassino mascarado, eu chamo ele de Jason, aí está ele. Certo, e vamos aqui. A Lídia já está por ali. Vamos ver aqui outro. Vamos ver que são somente esses campeões, certo? Um, dois... Ah não, está faltando sim, está faltando aqui. Não posso pular ela, cadê ela? Vamos lá, vamos lá, cadê ela? Ah, aqui está. A Narma, a grande Narma, aí está, campeã, excelente para ser utilizada nas batalhas de chefe de clã. Finalizando aí os novos campeões, e ela é da afinidade de magia, tá gente? Afinidade de magia. Grande Narma já está por aqui. Então, outra campeã. A galera está louca para ter a Narma. Louca, louca, louca. Louca aí os Cavaleiros Fantasmas. Então, os campeões já estão por aí. Então, vamos lá, gente. O meu vídeo é para falar a respeito da possibilidade de vocês fazerem parte, assim como eu sou, assim como demais outros streamers são, fazer parte do time da Plarium, dentre os streamers da Plarium. A Plarium lançou aí uma espécie de torneio em específico para que os melhores ali consigam fazer parte do time da Plarium. Então, há grande chance aí de vocês fora, que vai ter uma premiação muito bacana, principalmente para quem participar. Vai ter uma premiação bacana. Então, eles lançaram o vídeo para vocês aí tentarem ter essa oportunidade, assim como eu tive a oportunidade. Lógico, não foi por meio de torneios, né? Vários vídeos eu preparando o conteúdo e tal. Eu sou o primeiro brasileiro a chegar na Plarium. Aí depois veio o Incri e agora está chegando aí o Ian. Então, são três brasileiros aí chegando no time da... que já estão no time da Plarium, né? Então, eu fui o primeiro aí dessa parada, dentre esses... dessa galera. Então, abrindo as portas aí para todo mundo, né? Eu tenho uma amizade, eu tenho um contato muito legal com o Daimon, né? A longo prazo aí. Vem conversando com ele desde o ano passado, né? Então, ele vem sempre me acompanhando aí. A gente... A gente, praticamente, a gente sempre troca ideias, né? Então, há essa chance aí, gente. Há essa chance aí de vocês fazerem parte aí do time da Plarium. E tudo funciona ali por meio do Discord, né? Onde é tudo debatido por ali, né? Assim como ideias, né? Há possibilidade, quando você tem a possibilidade de mandar mensagens privadas para o Daimon, né? Para tentar solucionar algumas coisas, né? No caso, eu já tenho a participação aí de muitas coisas aí ajudando a Plarium no jogo em diversos aspectos, né? Essas são fatores aí praticamente privados, né? Que eu geralmente converso aí com o Daimon para que o jogo vai melhorando cada vez mais. Leva um pouco mais de tempo para eles poderem ir solucionando os problemas que vem tendo no jogo. Mas, aos poucos aí, vai captando as ideias. Eles vão abrindo mais a cabeça ali e vai melhorando cada vez mais. Assim como eles vão captando a ideia de demais outros streamers, né? Assim como os grandes famosos, o Hellraids, o Steel Gaming, o Manibal agora aí no time que chegou esse ano, né? Tem aí ajudado muito aí junto com o pessoal da Plarium, né? Mais o Chosen Showfly, o Cold Brew, né? E demais outros aí, o Mother Inc. E demais outros grandes famosos streamers, né? Que tem colaborado e somado e muito com o time da Plarium. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, gente, o vídeo. Aí está. Se você está querendo fazer parte aí do time da Plarium, meus caros, vocês precisam simplesmente preparar um vídeo de alta qualidade com bom som explicando a sua mecânica, a sua estratégia, a sua tática que você vai jogando na Tag Team Arena, tá? Vocês passando, passando uma ideia a respeito da Tag Team Arena, né? Como vocês podem sobressair nesse tipo, nesse tipo de batalha no jogo. Então, eu vou rodar aqui para vocês agora. Vamos lá. Tag Team Arena, tá? Aí está, gente. Então, esse é um torneio para, digamos aí, novos streamers, tá? Novos criadores de conteúdo. Então, vocês vão ter que preparar um guia específico de vocês, focando principalmente aqui na Tag Team Arena, tá? Passando aí a tática, a mecânica que vocês vão utilizar. Um guia bem específico para vocês sobressaírem na Tag Team Arena. Então, como vocês podem aplicar? Para criar um informativo aí a respeito da Tag Team Arena. Aí está falando. Vídeo de alta resolução, com boa qualidade de som. Tem que mostrar as características a respeito da Tag Team Arena, da batalha Tag Team Arena, tá? E vocês explicarem também a mecânica da Tag Team Arena e dando aí dicas a respeito de estratégia, certo? Aí você vai fazer o upload do vídeo no YouTube e deixar isso em público. Tem que ter um bom título. Ali o vídeo tem que estar em público e vocês têm que colocar aí a Hashtag Raid, Raid Shadow Legends, Raid Shadow Legends Tags, tá? Então, isso daqui são, esses são aí as Tags que vocês devem colocar no vídeo de vocês, que vocês vão participar. E é só isso. Aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão mandar o link do vídeo para esse endereço de e-mail aí. Raid-highlights.plarium.com Uma vez que vocês recebem aí a resposta, vocês já estarão inscritos na competição. Então, que a competição comece. Aí vem mostrando aqui o Ash, o Hellraids, o Mother Inc. Os criadores de conteúdo, assim como eu sou. Aí vem os primeiros prêmios, olha aí, gente. Primeiro colocado, seis fragmentos sagrados, quinze fragmentos do vazio, trinta fragmentos anciões, mil pontos de energia, mais três milhões de prata, mais mil gemas. E a possibilidade aí, de fazer parte do time da Plário, tá? Aqui está, gente. Criadores de conteúdo, tá? Segundo colocado, mesma coisa. Três fragmentos sagrados, dez fragmentos do vazio, vinte fragmentos anciões, mil pontos de energia, dois milhões de prata, setecentos e cinquenta gemas. E aí, também, a participação junto a Plário como criador de conteúdo. Terceiro colocado, também, três fragmentos sagrados, quinze fragmentos do vazio, quinze fragmentos anciões, mil pontos de energia, dois milhões de prata, quinhentas gemas. E aí, a participação também de criador de conteúdo da Plário. A partir do quarto colocado, já não, já se vocês já não, farão parte do time da Plário, somente para os três primeiros, tá? Mas olha aí os prêmios, gente, para o quarto. E para demais participantes, só de vocês participarem, vocês poderão ganhar dez fragmentos anciões, duzentos e cinquenta pontos de energia e cem gemas, certo? Então, eles estão convidando todo mundo, tá, gente? Vocês aí tentaram o melhor de vocês, né? Como um criador de conteúdo aí do Raid Shadow Legends. Isso é competição, é global, tá, gente? Aí vem aquela coisa, ó, boa sorte para todo mundo. Aí, a questão é o seguinte, meus caros, a questão é o seguinte. Vamos lá. Tem que ser em inglês? De preferência, se você tiver uma boa dicção, se você puder fazer o conteúdo em inglês, tudo bem, vai ser uma boa, será muito bem-vindo. Porém, vocês podem fazer em português com, deixe vocês colocam subtítulos em inglês, tá? Não se esqueçam dos subtítulos, que os subtítulos têm que ser em inglês, certo? Fora isso, vocês sim podem fazer em português. Não tem problema, conversei com o Daima a respeito, mas tem que ter os subtítulos, beleza? E que vocês sejam criativos, tá bom? Então, esse é o vídeo que eu trago para vocês, pessoal. Lasca o like aí e vejo vocês aí na próxima live e no próximo vídeo. Até a próxima, fico por aqui. Rated M for Mature Forget everything you know about mobile games And get ready to raid Explore, collect and fight Choose your champions Defeat terrifying bosses Win glory in PvP battles Raid Shadow Legends Play for free now